E pessoal, vou fazer um vídeo aqui, para ser bem breve, o mais breve possível, não é um review, não é um unboxing, é apenas uma apresentação de um produto que eu adquiri, achei muito bom, da hora, eu estou falando aqui do joystick, o modelo aparece na descrição do vídeo, beleza? É um modelo que é semelhante para o Xbox, é wireless, não é cabo USB, na verdade ele tem um cabo USB para alimentação da bateria que já vem incluso aqui, vou mostrar para você na bancada, tá pessoal? E olha, eu super indico, já testei ele aqui, testei em jogos, vou mostrar com detalhe para você agora na bancada, bora lá! Então pessoal, vou dar uma sequência aqui, como mostrei, essa aqui é a caixinha, vou apenas mostrar o que está na caixinha, que vem na caixinha, na verdade vem esse cabo USB, para você conectar ou no computador, ou mesmo naqueles dispositivos para você recarregar seu celular, o outro lado é mini USB-C, esse novo agora, tá? Você vai encaixar aqui, para você recarregar o seu joystick, também com ele pessoal, além, claro, do joystick, vem um adaptador, deixa eu ver se eu consigo pegar para você aqui, que eu acabei de esquecer, tá? Esse adaptador aqui, não sei se ficou legal, esse adaptador USB, estava no meu computador, eu acabei esquecendo, tá? Você vai conectar no computador, tem duas vantagens aqui, a primeira, claro, é um joystick sem fio, tá? Ou seja, você tem mais liberdade, mais conforto para você, recomenda 10 metros, até 10 metros, só que eu não, claro, eu não testei, se pega 10 metros ou não. Outro também, é a questão que ele é Plung Play, o que é Plung Play? Você não precisa instalar aplicativo, emulador, nada, basta você conectar esse adaptador wireless no seu computador e você vai apertar aqui, ó, tá? Vai apertar aqui e vai acender, por exemplo, se eu apertar aqui agora, olha, ele tá vendo, ele vai ficar buscando, buscando uma luz, certo? Por quê? Porque ele não está conectado no computador, então, precisa estar conectado no computador, depois você aperta aqui, ele vai fazer isso aqui, parar e vai acender as LEDs aqui, vou fazer isso nesse momento, tá bom? Então, eu conectei já lá, aquele adaptador wireless, apertei aqui, ó, ao apertar aqui, vai fazer aquela leitura e vai parar, tá? Aqui a luz você pode, aqui tem um botão, não dá para ver, mas você percebe que tem um botão com um desenho aqui de uma luz e aqui de um, do, aquele vibro call ali para tremer, o motorzinho para tremer o seu, do joystick, então, você clicando aqui, ó, tem a opção, tá vendo, acender e apagar, ó, tá vendo? Tem mais fraco, mais forte, médio, né, e mais forte um pouquinho, depois você apaga, tá vendo? Então, acende, um pouquinho, acende, fica um pouquinho mais forte, um pouco mais forte, mais forte ainda e, clicado outra vez, apaga. Do mesmo jeito, funciona também para o vibro call aqui dele, ó, tá vendo? Olha só, ele treme, você, claro, você consegue perceber, só somente segurando aqui, obviamente, tá? Mas, vamos lá, vou mostrar para você, capturar a tela para você e mostrar aqui, por exemplo, o Bob Esponja aqui, simplesmente conectei lá, como você pôde ver, como eu pude falar para você, apertou o home aqui, que é o desenho da casinha e já está ligado, tá? Vou acender aqui o nosso, deixa eu filmar bonitinho, gente, tipo o Xbox, tá vendo? Muito bonito. Vamos lá testar o jogo agora. Bem, pessoal, conectei aqui o joystick, como eu mostrei para vocês, sincronizei e tal, beleza, está aceso aqui. Eu esqueci de mostrar alguns botões aqui, tá? Os botões é normal e tem um botão extra aqui também, ó, que eu não sei, eu confesso que eu não sei para que funciona, para que serve, qual a sua funcionabilidade, mas está aí. Agora, vou mostrar na tela para você o Bob Esponja. Somente conectei, é Pung Play, não precisa de nenhum emulador, nada disso, não fez o mapeamento dos botões, mapeamento automático. Pode ser que você precise fazer mapeamento em emulador, tipo Dolph e Dolph, eu vi uma dificuldade com Dolph. Com o Semu, já não tive essa dificuldade, tá? Vou mostrar lá para você na tela. Vou clicar em continuar aqui, somente para você ver aqui, ó, tá? Rapidamente, claro, porque não é o Gameplay. E algo ruim aqui, pessoal, é somente, se você consegue escutar, ele é muito barulhento, tá? E claro, esses botões analógicos aqui, ó, ele é um pouco mole, ele não é, assim, digamos assim, rígido, igual é do control do PS4, mas também não podemos comparar, tá? Sem comparação. Só que o custo-benefício dele, pessoal, é muito bom, pelo conforto também, por exemplo, se você gosta de game igual eu no PC, e eu prefiro no PC do que nos consoles, no PC você fica muito limitado com o controle convencional, controle de fio. E esse daqui, ele é sem fio, então tem uma vantagem muito grande, não precisa aplicar, instalar nenhum emulador. Além do mais, a questão do custo-benefício, tá? Ele custa, você adquirir pelo link aí, aproximadamente hoje, hoje em janeiro de 2021, aproximadamente 100 reais, tá? Mais ou menos isso aí. Se você, você vai encontrar modelo semelhante ou igual a este, no Brasil, na faixa de 300 reais, é a média, tá? Dos valores que você vai encontrar. Então eu vou deixar, caso esse modelo em específico não tenha mais disponível, porque isso aqui, pessoal, é rapidão a desgota, tá? Então, por isso, caso eu não achar, eu coloco outros modelos similares do mesmo vendedor, tá? Então, pode confiar, adquira aí. E você recebe assim, a média, pessoal, que eu recebo desse vendedor, a média é mais ou menos uns... É de 15 a 20 dias úteis, tá bom? Então, opa, achei que tinha morrido, morri não. Mas é isso aí, pessoal, então, pode perceber que tá funcionando perfeitamente, tem um pouquinho de barulho sim, é um pouquinho mole se comparado a outros, mas é isso aí, tá? Então, pessoal, como você viu, acabou de ver aqui na bancada, ele é muito simples, tá? Ele é simples, porém, ele é assim, ele é funcional e outra é no custo-benefício, beleza? E eu vou deixar o link, caso você queira adquirir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou se eu não tiver mais desse modelo, tá? Vou deixar o modelo similar, do mesmo vendedor, confiável, demora um pouco para chegar em torno de 15 a 25 dias, mais ou menos, aí eu falo dias corridos, beleza? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ver se tem algumas duas ou três opções de preço e também, claro, de qualidade, beleza? Então, assim que eu adquirir novos produtos, eu trago para você aqui no canal, como eu sempre faço. Até mais!